Olhem só amigos, o dia que os pedreiros e pintores do Brasil se conscientizarem que a parede, mesmo depois de ter feito o acabamento final, ela precisa respirar, trabalhar em cima disso, eles sobem de nível. Tenho certeza, o pedreiro que tem aí na sua casa, o pintor que tem aí na sua casa, ele não sabe disso. Quer subir de nível? Então vem com o Zé, porque o passo a passo já começou. Faça a inscrição aqui no canal, porque o que eu vou falar hoje você nunca ouviu. E outro canal também não vai ouvir. Vem com o Zé. Tá aí amigos, olha só. Isso aqui não deveria ser, mas é uma situação muito comum que acontece em várias casas quando não foi feito. Aí o trabalho de prevenção logo no início da construção, na viga baldrame, é um aditivo para que a umidade não entre aí no concreto, ou então na massa do assentamento das primeiras fiadas de tijolo, pode acontecer isso aqui. Aqui a umidade que vem do solo, ela sobe, né? Ela apodrece a massa, chega a esfarelar o tijolo na parte interna, acaba perdendo tudo. Em outras situações, aqui a massa ainda continua legal, continua firme, porém, a umidade acaba apodrecendo o acabamento todinho, que foi feito na parte superior, na parte de cima. Tanto a massa acrílica, é a massa corrida, textura e as tintas que vocês usam aí. Acaba ficando tudo desse jeito aqui, descascando com muita facilidade. Hoje eu vou mostrar para vocês um passo a passo completo de como resolver isso aqui, para que a umidade não suba mais e continue acabando aí com a parede. Eu já peço a sua inscrição, então faça a inscrição aqui no canal. Se esse vídeo não te ajudar, ele vai ajudar tranquilamente o seu amigo, o seu vizinho, de repente, está com esse tipo de problema aí na sua casa. Então vem com o Zéz, não se esqueça de compartilhar os nossos conteúdos. Sejam todos bem-vindos. O primeiro passo do trabalho foi fazer a remoção da tinta que estava descascando, onde estava mais fácil. Eu fiz a remoção usando uma espátula nas partes mais firmes, e usei um desbastador de superfície. Agora, amigos, vocês precisam ficar muito atentos nessa explicação que eu vou passar para vocês. Isso aqui é normal acontecer aí na altura de 70 centímetros a 1 metro, 1 metro e 20 de altura. E para você ter um trabalho qualificado, de mão de obra qualificada, que não vai te trazer mais problema, é necessário, é obrigatório fazer a remoção de toda a massa acrílica, ou de toda a massa corrida, de toda a pintura, ou de toda a textura. Por quê? É simples assim. Eu vou usar essa mesma parede para dar continuidade na explicação. Você não entendendo que essa parede, ela precisa respirar, ela precisa liberar a umidade em forma de vapor que está lá atrás, ou está dentro dessa parede, você acaba usando o produto não respirável. Sendo assim, você sela essa superfície, você blinda essa superfície. A umidade contida lá dentro, ela vem a apodrecer a massa existente, e lógico, superfície nenhuma suporta a umidade bloqueada, e ela começa a descascar. E acontece isso aqui, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, amigos, os produtos que eu vou usar para fazer esse reparo, eles têm que liberar a umidade em forma de vapor. O que eu vou fazer aqui embaixo, vai bloquear a ascendência. Então, do solo, da terra, não vem mais a umidade, ela não sobe, porque nós vamos formar, nós vamos criar uma barreira contra a umidade ascendente, essa umidade que sobe, a umidade que vem do solo. Aqui em cima também precisa continuar respirando, porque agora os poros estão abertos, se tem umidade e está respirando, e os produtos de acabamento, ele tem que ter essa mesma função, de liberar a umidade aqui dentro. Para barrar a umidade que vem do solo, eu vou usar o SOS umidade. Ele funciona dessa forma. Na massa que não tem o SOS umidade, quando eu jogo água, ele absorve completamente. Já do outro lado, não tem absorção nenhuma. É zero o grau de absorção. Aqui eu mostro outro exemplo para vocês. Colocando os tijolos dentro de um recipiente com água, com a massa virada para baixo, no lado esquerdo é zero o grau de absorção. Do lado direito, com apenas 5 minutos, a água já começou a subir e umidificar o tijolo. Agora amigos, mais que depressa, eu entro para a parte prática. A parte prática é bem tranquila. O primeiro passo que vocês vão ter que fazer, é descobrir que altura que passa a massa de assentamento, usada pelo pedreiro que fez a construção, e a espessura dessa massa. Você vai descascar em um canto da parede, e lá no outro canto. Para pegar o alinhamento, você coloca um nível a laser, ou então bate um prego em cada lado, e estica uma linha na mesma direção da massa de assentamento. O próximo passo, eu já entro fazendo as perfurações. Estou usando uma broca de 10 milímetros, e o distanciamento de um furo para o outro, é de 7 centímetros. Foi necessário essa espessura, e esse distanciamento, por causa da espessura da massa, usada pelo pedreiro anterior. E dessa forma, ficaram os furos feitos, todos bem alinhadinhos. O próximo passo é a retirada da poeira de todos os furos. Eu estou usando ali uma bomba de encher colchão. Esse processo é bem tranquilo, e você quase não vai ter trabalho algum. Finalizada essa outra parte, nós entramos com a injeção do SOS umidade, que a ideia é formar barreira contra a umidade ascendente, essa que sobe, essa umidade que vem do solo. Muitos amigos não conseguem entender esse procedimento. Eu vou explicar, e é bem tranquilo. Olha só, se você tivesse nesses mesmos furos, aplicado óleo de comida, por um tempo, a umidade não passaria, porque a água não se comunica com o óleo. Em pouco tempo, esse óleo ia caminhar pelos capilares da massa, também formaria uma barreira contra a umidade ascendente. O problema é que o óleo não tem a tecnologia responsável por bloquear a água ascendente definitivamente. Por esse motivo, nós usamos o SOS umidade. O trabalho que estou fazendo agora, é a preparação da parede, para receber os produtos de acabamento. Com uma vassoura, eu tirei a poeira existente na superfície, e apliquei uma demão, bem caprichada da Smart Resina. Logo em seguida, eu entrei com a massa acrílica de acabamento. Ela vem em pó dentro de um balde, é só você misturar com água, e deixar bem homogenizada, na consistência que você gosta de trabalhar. A aplicação é bem tranquila. Apliquei duas demãos, e depois entrei com a lixa, deixando a ponto de receber novamente a Smart Resina, e depois a tinta. Eu usei para a pintura dessa parede, a Smart Finite Color. Curta um pouquinho o vídeo, e eu já volto com mais informação. e eu já volto com a lixa, as tequilas com um salto e a lixa. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that? You're looking real nice. We'll have to chat right now, before I get high. When you came to my eyes, I feel like I'm on cloud nine. Prontinho, amigos. O trabalho de pintura ainda está em processo de secagem, mas foi finalizado. A proposta do trabalho de hoje, é poder passar um pouquinho a mais para vocês, a proposta de produtos, o acabamento, com produtos respiráveis. Produtos que impedem a entrada de água, de forma líquida, mas permite que a umidade existente na parte interna, ela sai em forma de vapor. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar, e vai ajudar muito. Para cada situação, há uma proposta diferente. Essa foi usada aqui, então se você tem um pouco de dúvida ainda, é só voltar o vídeo, assista pausadamente, tranquilo, estudando, e você vai conseguir resolver o seu problema tranquilamente. Que eu peço a sua inscrição, não deixe de fazer a inscrição no canal, porque os conteúdos que virão agora, são todos para o seu crescimento, para o preenchimento do seu leque de conhecimento. Agora é hora de pedir desculpa. Para finalizar esse vídeo, eu tive um trabalho danado, porque eu não estou com a garganta muito boa, mas eu tenho certeza que você vai entender de alguma forma. Tive muita dificuldade, mas foi entregue aí mais um vídeo para você. Aqui eu despeço a todos, fiquem todos com Deus, um forte abraço, e até o próximo vídeo. Eu prometo, que é o próximo vídeo, a minha garganta vai estar bem melhor para vocês. Um beijo, e até lá. Vem com as é essa. Os produtos usados para fazer esse trabalho foram o SOS Umidade, a Smart Resina, a Massa Acrílica de Acabamento, a Smart Resina mais uma vez, e depois a Smart Finite Column. Todos os produtos são respiráveis, todos eles permitem que a água saia em forma de vapor. Para encontrar os produtos usados aqui, é só clicar aqui em cima, e você vai direto para a loja. Até mais!